Música Qual o resumo dessa passagem pelo Guarani a Série C e de volta agora a Série B Estadorme? Cara, o resumo é só de sofrimento mesmo, porque graças a Deus, Deus é justo, o que eu sofri, caí com o time sofrendo, eu sabia que ele ia me honrar e mesmo sofrendo a gente subiu o time aí de volta para a segunda divisão, não sei se eu continuo no Guarani não, mas eu vou pensar pelo melhor do Guarani, eu particularmente, sinceramente, Tão de Souza, eu não aguento não, pai, mas meu pai está feliz lá no céu, era o sonho dele eu ser presidente, eu fui presidente por causa dele, graças a Deus está aí, caí com o time e voltei o time para a segunda divisão e se Deus quiser e ele abençoar a gente, a gente vai tentar voltar o time para a primeira divisão. Entrou bem no jogo de hoje, está vindo aqui o Thierry, Thierry primeiramente entregar aqui o troféu, você foi escolhido pela nossa equipe, o jogador que arrebenta, estava ali no campo, entrou, entrou bem, colaborou aí para a vitória, voltando a Série B o time do Guarani com uma grande vitória. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo momento, ia trabalhando muito ali, o professor Lamar sempre me utilizava, sempre me colocava e ele me falava, se prepara que você vai entrar, então observei bem o jogo para onde eu poderia dar uma melhor ali e agradecer aos meus companheiros, a todos os atletas e a comissão técnico geral, se não fosse eles, nada dispõe de acontecer. Campanha para tentar buscar um espaço no time na final, o time torcedor do Leão quer ver esse time de volta campeão, vai brigar pela Vaguia na decisão? Eu trabalho muito, mas respeito a decisão do Lamar, o Leandrão é um cara que eu amo muito, respeito e admiro, ele é meu irmão de verdade, então se ele me colocar na final tenho certeza que o Leandrinho vai torcer por mim, e se ele optar por colocar o Leandrinho, pode ter certeza que eu vou vibrar e torcer por ele ali do banco. É só dar uma olhadinha ali para a câmera para a gente fechar aqui a imagem do Thierry, jogador que arrebenta escolhido aqui pela equipe do canal Replay com o Tony Souza. E que campanha foi essa, Lamar? O jogo onde saiu atrás, já tinha uma boa vantagem, mas o time com força foi lá e buscou essa vitória de virada e está de volta a Série B estadual? O Guarani não é para estar nem em Série C, nem em Série B estadual, o Guarani é muito grande, essa camisa é muito pesada, eu já vesti essa camisa, já tive um acesso com o Guarani como jogador, fui campeão da Fires Lopes como jogador, voltar agora para o Guarani com esse acesso para mim é uma realização pessoal. Mas o grande protagonista dessa competição do Guarani são os jogadores, o grupo é fantástico, o ambiente de trabalho, o dia a dia desses caras em cima de muita dificuldade, a gente só vê o dia do jogo, do campo, mas tudo que envolve o jogo é na semana e as dificuldades são grandes, mas os jogadores se dedicaram bastante, se fecharam, focaram e se concentraram nesse acesso e fizemos um campeonato até aqui, retocável, com o artilheiro da competição, com a zaga menos vazada, com goleadas, saímos atrás do placar hoje, conseguimos no segundo tempo organizar a equipe e a gente chega no acesso, eu estou muito feliz, estou muito feliz, o Guarani é muito grande, é isso que eu passei para todos eles, o Guarani tem o poder de projetar jogadores, treinadores e fantástico, eu só tenho a agradecer a Deus, Deus me dá muito mais do que eu mereço. E a torcida estava ali já, viu? Fica, Lamar! É, velho, é o ponto de trabalho, Leandro, eu sou chamado carinhosamente pelos torcedores, como Príncipe Rubro Negro, por tudo que eu fiz dentro de campo e consegui, cara, o carinho e o respeito do torcedor agora como treinador, eu fico muito feliz, né? Como eu disse, Deus me abençoa a cada dia, a cada instante, eu não sei, cara, eu não mereço tudo isso, eu fui na igreja hoje pela manhã, entregar esse jogo a Deus e entregar o trabalho a Deus e a gente foi, aí eu fico até emocionado, a gente foi coroado, né? E se não fosse a presença de Deus dentro desse grupo, a gente não teria conseguido esse resultado positivo. Obrigado. Obrigado.